Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A construtora que venceu a licitação para reconstrução da ERS 717 foi citada no depoimento do lobista Fernando Baiano na investigação da Operação Lava Jato. Em depoimento de delação premiada, o lobista Fernando Soares, também conhecido como Fernando Baiano, afirmou que a empreiteira gaúcha Brasília Guaíba teria procurado o senador Waldir Raup, do PMDB de Rondônia, para intermediar negócios com a Petrobras. Em troca, o parlamentar exigiria doações de campanha. A empresa atuou durante muitos anos em Camacuã. A construtora nega qualquer relação com o Raup, mas confirma que contratou o lobista como intermediário comercial, em busca de negócios na estatal. O depoimento, em que cita a empresa gaúcha, foi prestado em 14 de setembro de 2015, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, e foi anexado ao inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal para investigar Raup. Desde que venceu a licitação de reforma da rodovia, que liga TAPES à BR-116, a construtora não deu início à obra. Um reajuste no valor do projeto foi pedido pela empresa e está tramitando no Daer. Agora, é mais uma desconfiança para o usuário da rodovia saber quando sairá do papel a obra de reforma.